Música Olá, está no ar o Justiça em Questão, uma produção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No programa de hoje reunimos reportagens apresentadas em várias edições que abordam as relações de consumo. Saiba o que fazer quando há diferença entre o preço anunciado de um produto e o valor registrado no caixa. Entenda o que é a prática conhecida como maquiagem de produtos. Vamos falar também sobre o funcionamento dos pacotes de dados para acesso à internet pelo celular. Saiba qual o tempo limite de espera por atendimento em lojas de telefonia. E mais, conheça os direitos e deveres dos cidadãos e das empresas que operam o sistema de transporte público. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. Música Esta semana o Justiça em Questão exibe reportagens sobre relações de consumo. Ao fazer uma compra, o cliente se depara com o preço na gôndola, mas ao passar pelo caixa percebe uma diferença nos valores. Como proceder nessa situação? Quais os direitos e deveres do consumidor e do fornecedor? O repórter Eduardo Júnior conversou com o advogado sobre o assunto. Se acontecer de o preço no caixa estar diferente daquele das prateleiras, o consumidor pode evocar alguma das cláusulas do Código de Defesa do Consumidor? Sem dúvida nenhuma. O artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor fala de forma clara que se houver divergência entre pontos contratuais, valerá a informação mais favorável ao consumidor. Aí há de se perguntar, mas os preços também entram aqui? Sem dúvida, porque as informações referentes ao produto equiparam-se ao contrato para todos os efeitos jurídicos. Então se houver diferença de preço entre a gôndola e o caixa, valerá o preço menor para o consumidor. E se por acaso o consumidor só perceber que houve essa diferença cobrada, depois de chegar em casa, o que ele pode fazer? Aí a importância de se guardar o cupom fiscal. Então antes de eliminá-lo, confira realmente se está tudo ok, se os valores foram cobrados de forma correta, porque se houver divergência, esse consumidor tem o direito de retornar ao estabelecimento comercial e tentar reaver a quantia paga indevidamente junto a esse estabelecimento. Ele precisaria comprovar que pagou mais caro de alguma forma, guardar algum anúncio? Se você tiver esse cupom fiscal e tiver também um anúncio referente à publicidade daquele produto, facilitaria muito para esse consumidor. Mas muitas vezes também o anúncio é feito dentro do estabelecimento. Então portando o cupom fiscal há como se conferir se o preço está sendo anunciado dentro do estabelecimento, se equipara àquele que foi efetivamente pago pelo consumidor. Se esse consumidor retornar ao supermercado, tentar negociar, buscar um ressarcimento e o supermercado se negar a fazer essa devolução, o que o consumidor pode fazer? O consumidor deve buscar seus direitos junto a um órgão de defesa do consumidor, ou seja, os procons, ou até mesmo o judiciário, a melhor forma talvez seja o juizado de relação de consumo. A maquiagem de produtos é uma prática abusiva que pode passar despercebida pelo consumidor. Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. O que pesar na hora da compra? O preço? A aparência? A qualidade? E o peso pesa? Para muitos consumidores essa informação passa despercebida e muitas vezes as empresas se aproveitam para oferecerem menor quantidade sem informar. O consumidor que adquiria, por exemplo, um extrato de tomate que teve a sua quantidade reduzida, ele muitas vezes, ou quase sempre, ele não percebia a diminuição. Os órgãos de defesa do consumidor, eles passaram a entender essa prática como uma prática abusiva, na medida em que negava ou não destacava uma informação prejudicial para o consumidor. O Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais é um órgão delegado do Inmetro e realiza fiscalizações para verificar peso, volume, tamanho e quantidade real dos produtos. Os nossos fiscais vão a campo o mês inteiro, o ano inteiro e fazem uma verificação, uma avaliação preliminar dessa mercadoria. Caso nessa primeira análise o produto esteja com a suspeita de erro, nós recoletamos esse produto, trazemos para o laboratório e no laboratório nós vamos agendar dia e hora para a realização do exame junto ao detentor da marca. O detentor da marca não é obrigado a comparecer, mas nós somos obrigados a convidá-lo e nós vamos pesar esse produto. Peso bruto menos a embalagem, aí sim nós vamos abrir as seis primeiras embalagens para verificar esse peso e aí vamos verificar se o produto está aprovado ou reprovado. Em 2002, o Ministério da Justiça, por meio da portaria 81, considerando a vulnerabilidade do consumidor, exigiu a informação devida da quantidade de produto aumentada ou diminuída, em termos absolutos e percentuais, evitando assim a maquiagem do produto. Se convencionou a chamar de maquiagem do produto, aquele produto que tinha uma alteração na sua quantidade e, embora essa alteração acontecesse, nada se falava para o consumidor, aguardando que o consumidor, por já ser um consumidor do produto, pudesse não perceber a questão da diminuição da quantidade. Nos testes realizados pelo Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais, dependendo da quantidade do lote de produtos, podem ser abertos de seis até todas as embalagens. Em casos de irregularidade, é aberto um processo jurídico. A lei 9933, de 1999, ela prevê o quê? Desde multa, advertência, interdição da mercadoria, apreensão e uma multa, que essa multa pode variar nos casos leves de 100 reais e nos casos gravíssimos que vai até 1 milhão e 500 mil reais. O Código do Consumidor tem quatro princípios que são fundamentais. Dois princípios, o princípio da liberdade de escolha e o princípio da devida informação, que é para permitir que o consumidor possa escolher livremente o seu produto. E o outro princípio é um princípio do equilíbrio, que deve nortear as relações de consumo e a boa fé dos contratantes. De modo que se você diminui o custo do produto, você naturalmente haverá também de diminuir o preço. Se por um lado há legislações que amparam o consumidor, por outro, os fabricantes devem seguir regras de padronização. O que existe é uma portaria do Inmetro, que é a portaria 157, de agosto de 2002, que ela determina o quê? Que todos os produtos pré-medidos, os produtos pré-medidos são todos produtos que são embalados sem a presença do consumidor, eles devem trazer de forma clara e de forma indelével a indicação da quantidade líquida. O biscoito diz que ele tem 150 gramas, aquele biscoito de 150 gramas tem um peso X na embalagem. Então são 150 gramas de biscoito. A embalagem não pode ser contada como produto. O consumidor deve ficar atento e exigir os direitos em órgãos competentes. É importante que ele reclame junto aos órgãos de defesa do consumidor, para que os PROCONs, por exemplo, possam adotar providências contra a empresa. Com relação à quantidade, nós temos os IPENS, com relação a uma informação que seja mais voltada para o campo da saúde, nós temos a vigilância sanitária. Então o consumidor tem diversos órgãos que trabalham de forma simultânea, sempre com foco na defesa do consumidor. Nós temos a ouvidoria, o 08.335.335, para que a gente possa fazer esse trabalho, porque o consumidor, querendo ou não, ele é um auxiliar nosso na fiscalização, porque ele pode detectar um problema que às vezes nós ainda não detectamos em um determinado produto, em um determinado estabelecimento. No próximo bloco, nossa equipe fala sobre o funcionamento dos pacotes de dados para acesso à internet em celulares. E discute limite para o tempo de espera por atendimento nas lojas de telefonia. Voltamos em instantes. O que é o que é o que é o que é o que é?